A Sarah Clare veste a mulher desde um PP, desde a jovenzinha que usa um PP, até a grande mulher que usa um 52, um 54. E hoje tem opções para as mães que vestem tamanho maior, né? Isso mesmo, Rosana. Quais são as opções, Clare? Olha essa blusa, Rosana. Olha os detalhes da manga. É um plus size, ela veste um 48, 50. Lindíssima. O que nós temos? Pode usar a calça jeans, pode usar uma calça preta. Combina com tudo, né? Combina com tudo. A manga dela. Ai, adorei essa manga, gente. A manga flare, olha isso. Isso, um decote bonito. Pode usar um top. Ai, olha isso aqui. Essa opção, Rosana, também. É conjunto? Não. Não, nós que coordenamos aqui. Uma bata linda. Opções de bata, Rosana, nós temos lisa, com floral, até o 52. Olha que calça. E aqui a gente faz, escolhemos uma calça para combinar aqui. Geralmente, às vezes, uma mãe gosta tudo mais arrumadinho, mais certinho. Olha aí, que linda. Ai, que linda. E é uma boca mais estreitinha, né? Ela fica mais justinha. Isso, cigarrete. Aqui é uma opção de vestido. Ai, adorei. Rosana, vesti muito bem. Muito, um tecido gostoso. É um tecido geladinho, que não amassa, né? Isso. Ai, que delícia. Maravilhoso. Põe um cintinho. Aqui esse também, Rosana. Esse, eu não sei o que falar para você. Ele é delicioso. Pode usar assim. Ai, que luxo. Muito, muito. E agora, está muito em altas estampas, assim, né? Essa padronagem. É, no P&B, né? Isso. E não precisa ser uma mãe mais de idade. Pode ser uma mãe jovenzinha. Uma jovem também, né? Isso. Com certeza. Olha aqui que graça. Olha que opção. Prática, versátil. Maravilhoso. Uma camisa jeans, você usa e abusa. Coloca uma regata por baixo, com um nozinho. Não quer nozinho? Tira o nozinho e pode deixar solto. Solta. Olha, não tem problema. Usa também, ó. Isso. Não quero abertinha, quero deixar presa, que sem a regata pode usar. Esse é um tamanho G. G, mas ela é um G que dá num 48,50. Ah, então até 48,50 a versão aqui. E temos também a opção de menores. Ah, então para uma mulher que usa um tamanho menor, também é possível. Isso. Aí tem um colete. Ai, olha isso. Clair, que coisa mais linda. Olha, as festas das nações também. Chegando. Olha aqui o que eu soubeu sua mãe para a festa das nações. Como é que eu uso, Clair? Isso você pode pôr uma camisa, uma blusa de malha, uma camisa de... Tem uma camisa de seda, né, Rosana? Com crepe. Com crepe. Tem uma seda mesmo aqui, né? Isso. De repente. Olha que graça. Adorei. E é um GG. Isso. Tem outras opções de coletes aqui também, né? Temos sim. Ah, é a Sarah Clare Veste. Desde a sua mãe. Se ela vestir um PP, tem opções para ela aqui na Sarah Clare. Se ela veste um plus size, tem opções lindíssimas. Aqui na Vila Resende, na Manuel Conceição, ou melhor, na Dona Francisca. Avenida Vila Francisca, 448. Esquina com a Manuel Conceição. Isso mesmo, Ró. Vou passar o telefone da Sarah Clare. Se já gostou de alguma peça para reservar para a sua mãe, liga, né, Clair? Que é que chegou, saiu. É o 3413-6046. É a Sarah Clare. E essa é a Clair, de cabelinho novo. Adorei. E aí